Fala, associados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de Star of Alley aqui na fazenda de mineração, né? Vamos ver a previsão do tempo, dia vai estar ensolarado amanhã e evidente hoje. Estamos com os espíritos aborrecidos hoje. E hoje está chovendo, eu joguei um dia off, eu acho que fui pegar minérios que eu falei que estava precisando. Agora já tem um pouquinho mais, já melhorou, né? Porque estava muito ruim mesmo. Vou aproveitar pra fazer coisa de quartzo também. E antes de começar o vídeo, realmente eu queria pedir pra vocês já se inscreverem no canal e deixarem um like, porque isso é muito importante. Eu também queria pedir pra vocês entrarem no site do patrocinador aqui do canal, que é a Easy Live, que é o primeiro marketplace online com expertise de live e entretenimento em shows, eventos, passeios, esporte, gastronomia, saúde e bem-estar. Eles proporcionam as melhores experiências pros clientes, produtores e artistas, né? Com a troca de pontos e smiles por entretenimento. No caso, vocês podem trocar os pontos de vocês, dots e smiles, por pontos e Easy Live. Daí vocês podem trocar por entretenimento, como ingresso de show, ingresso de cinema, essas coisas. É bem interessante, eu já dei uma olhada lá no site e é realmente bem legal. Então eu peço pra vocês darem uma passadinha lá, pra vocês conhecerem um pouco mais o trabalho deles, tá? Isso vai ajudar bastante eles. Então eu espero que vocês dêem uma passadinha lá, tá? E vamos pro vídeo logo, antes que ele fique muito extenso, né? Vamos começar esse jogo. E bom, eu tô com quase, né? Eita! Quase 10 mil. E eu realmente tô tentando guardar esse dinheiro, porque eu quero... Comprar a... Esqueci o nome desse troço. Eu quero comprar a mochila logo, né? Porque a gente tá precisando... Claro, agora não tá fazendo tanto efeito, assim, tipo... Nossa, tá precisando demais. Mas é sempre bom ter uma mochila grande, porque se a gente vai na mina e acaba achando muitas coisas, isso é bem importante, tá? Deixa eu guardar um pouco de mirtilo aqui. Bom, deixa eu ir aqui na coisa pra ver se tem cogumelo. Eu não me lembro se tem, se eu cheguei a pegar ontem ou não. Eita, não deu nenhum... Nada de feno ali. Eita! Bom, tem cogumelo aqui, deixa eu pegar. Eu vou guardar alguns também pra... Se eu precisar, se alguém pedir. Ou até mesmo se precisar, levar ela pro centro comunitário, que eu não sei se precisa de levar mais algum. Eu acho que a princípio não precisa, mas... Vou guardar alguns. Esse aqui... Ah, não tem espaço? Deixa eu ver se tem espaço aqui. Hum, na verdade... Deixa eu pegar aqui... Esses aqui e colocar aqui também, né? Eu já vou pegar algumas coisas que eu preciso levar lá pro centro comunitário. Deixa eu guardar isso aqui. Isso aqui eu vou levar pro centro comunitário. Esse aqui eu vou vender. Vamos ver nossas galinhas, ou nossos pintinhos. Eu não sei se eles cresceram ou não. A gente tá com duas galinhazinhas aqui. Vamos ver. Ó, uma galinha cresceu já. E já temos um ovinho. E temos um pintinho aqui também. Deixa eu pegar mais ração aqui. Deixar já direitinho. Acho que esse pintinho já cresce amanhã também. O ovo eu não vou vender. Eu vou guardar pra levar lá pro centro comunitário. Já vou aproveitar pra pegar essas coisas. E levar tudo pra lá. Deixa eu dar uma passada ali no... Aqui embaixo. Porque eu quero ir ali na... Na floresta. E também eu quero ir na mulherzinha. Pra ver se ela tá vendendo alguma coisa interessante pra gente, né? Pra que ela esteja vendendo algum peixe. Alguma coisa que a gente precise pro centro comunitário. Isso aí é bem importante. Semente de repolho vermelho. Era bom. Mas é pro verão. A gente tá no verão? É, a gente tá no verão. Bom, eu vou comprar o repolho vermelho aqui pra plantar. Porque o certo é só ele aparecer no segundo ano. Na verdade, ali no PR. Então, eu vou aproveitar e já vou pegar ele agora. Porque daí eu já consigo terminar essa parte do centro comunitário. E eu vi aqui agora que não vai precisar do ovo lá pro centro comunitário. Porque não é o pequeno que eles querem. Eles querem o grande. Então, eu posso vender ou guardar pra fazer maionese. Ai, tem um slime aqui. É sempre bom ficar matando esses slimes. Tem gente que gosta de a gente ficar fugindo deles. Ainda mais aqui que é bem fácil de matar. Eles podem dar, dropar, né? E tem esse que tu precisa, que nem o... Como é o nome daquele item? O... Aqueles... Aqueles... Aqueles pergaminhos dos duendes, vocês podem conseguir nele também, né? Tanto no verde quanto no azulzinho, vocês dropam aqui dentro mesmo. E é bom vocês virem bastante aqui pra conseguir madeira de lei, porque ela é bastante necessária, tanto pra conseguir fazer o estábulo do cavalo e vocês conseguirem o cavalo, quanto pra aumentar a fazenda. A fazenda não, a casa de vocês, pro nível 3, se eu não me engano, precisa de madeira de lei. Vamos ver. Eu tinha que comprar outra árvore também, mas eu tenho que guardar dinheiro pra comprar a minha mochila logo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, essa aqui cresceu, dá pra gente colocar coisa ali, ali também. São duas, duas, é, mais duas dá pra colocar, e tem outra na cena aqui. Eu vou deixar essa parte aqui só com as árvores mesmo, digamos as árvores não frutíferas, assim, que dão xarope, né? Acho que é necessário. Então eu vou deixar ali. Deixa eu pegar as barras aqui. Guardar, botar pra fazer mais 3. Deixa eu ver se tem algum fertilizante aqui. Bah, pior que eu tenho um, quanto que é esse aqui? Esse aqui é de 10%. Acho que já dá, já ajuda bastante. Deixa eu colocar aqui mesmo, junto com o melão. Deu, já ajuda. Então eu vou conseguir colocar aquilo ali no centro comunitário também. Deixa eu pegar esse aqui e vender. Colocar esse aqui também. Esse aqui eu posso dar paléia. Esse aqui eu vou guardar. E o ovo eu acho que eu vou vender também. Tipo, não tem necessidade de eu guardar ele. E como eu tô precisando de dinheiro, eu vou vender mesmo. Vamos ver se a gente acha algum item. Eu vou pra praia também pra, sei lá, pra aparecer lá. Pra ver se tem alguma coisa. Pra pescar também. Em dias de chuva tem probabilidade de pegar peixes diferente. Então eu vou pra lá pra aumentar um pouco a nossa habilidade de pesca. Que eu não tenho pescado muito, na verdade. Que eu realmente não gosto. Sei lá, eu... Não sei do que dizer sobre isso. Eu simplesmente não gosto muito de pescar. Mas eu vou dar uma passadinha lá. Vamos ver o que a gente tem. Se tiver que pescar, a gente pesca. Não me importo. E até é bom, porque a gente precisa pegar todos os peixes pra ganhar uma das star... Star... Meu Deus. Star drops. Que é com o Willy que ganha, né? Outra concha aqui. Eu tava precisando daquela concha que é a redonda. Que eu acho que é náutico. Ou náutilo. Não sei como é que é o nome direito dela. Mas eu não tô conseguindo achar até agora. Ah, coisa boa. Achei um uriço do mar normal. Porque eu tenho aquele de estrelinha. Só que eu não queria dar pra... A noção do comunitário. Porque daí é um desperdício pra gente, né? Que ele é mais caro. Vamos aproveitar pra dar uma pescadinha aqui. Eita. Ó, pegamos o peixinho. Tem peixinho, ó. Ou um cioba. Será que a gente precisa de ele por cima do comunitário? Não sei. Eu sempre esqueço das coisas. Ai. Tem um pulo. Tinha queata. Começou. Aqueles peixes que ficam indo e subindo. Subindo e descendo. Subindo e descendo. Só pra mim arrebentar, né? Mim arrebentar. Só pra mim arrebentar. Porque tá louco, né? Só porque eu não gosto de jogar... Jogar não, né? Eu gosto muito desse jogo. Só porque eu não gosto de pescar. Eu acho a pesca dele bem legal. É muito, tipo, divertida. Todo o jeito dele. Tipo, eles conseguiram colocar uma pescaria interativa que não tinha antes. Nem no Stardew Valley. O Stardew Valley é só agora que tem, né? Mas não tinha no Havest Moon. Porque Stardew Valley é um jogo inspirado no Havest Moon, né? Não tinha nenhum tipo de ação, digamos, que fosse... Mas, digamos, que chegasse perto de um game realmente de pesca. E esse é um minigame de pesca. E eu acho que é bem legal. Tem uma interação legal. Os outros sempre é, tipo, só apertam o botão e vem. Ou que nem do Havest Moon de Playstation 2. Tem que ficar segurando até o peixe vir. Tem algumas coisas mais difíceis. Tem outros que são mais fáceis. O do PS2 eu acho que é o mais difícil, digamos assim. Mas todos eles são, tipo... Não é mais, é mais fácil de pegar. Esse aqui não. Tem um minigame. É mais interativo com as pessoas. Tem aquela coisa, tipo, de tu... Com as pessoas, no caso, os jogadores, né? Não com os personagens. E tem aquilo tudo sobre tu aumentar a tua pesca. Trocar a vara de pescar. Pegar as habilidades. Também usar itens, digamos. Itens de... Isca. Aquele outro item que ajuda também. Que eu não sei como é que é o nome. É tipo uma isca também, né? Mas de um outro tipo. E também tem as comidas que vocês podem comer. Claro, né? Comidas se come. As comidas que vocês comem. E aumenta ainda mais a habilidade de você de pesca. E eu acho isso muito legal no Stale of Alley. Eu não gosto de pescar porque eu sou ruim mesmo. Eu... Sei lá, não tenho paciência. Mas é uma coisa muito legal. Eu achei bem interessante o jeito que eles proporcionaram isso. E... Sei lá, eu simplesmente gosto muito desse jogo. Eu tô aqui pescando e falando um monte de besteira. Mas é verdade. O jogo, ele é muito interessante. E dá pra perceber que a nova... O novo jogo do Harvest Moon foi meio que inspirado em Stare of Alley, né? Porque pra quem não viu... Deixa eu pegar as coisinhas aqui. Pra quem não tá sabendo, o Harvest Moon vai ser, assim, lançado uma... Uma nova história, um novo jogo, né? Pra série, né? Então... É... Tipo, é meio diferente do que todos os... Os Harvest Moon. Normalmente a coisa era do... A fazenda era do seu avô ou do pai dele, alguma coisa assim. E ele sempre ganhava a fazenda. A mesma coisa que o Stare of Alley, digamos. Tinha... Tem a fazenda, a pessoa era da cidade, aquela coisa toda. E cansa e vai pra fazenda. Esse não... Esse o... O... O Harvest Moon novo, ele tem uma história diferente. Vocês vão... Vão tá, tipo, num navio, alguma coisa assim. Eu não sei direito. E o navio vai nafragar, alguma coisa assim. E vocês vão cair nessa ilha, ou nessa cidade, sei lá. Onde tem um farol. E o acidente até aconteceu no navio, se não me engano. Porque o farol da cidade tá desligado. E a missão de vocês é arrumar esse farol. Então, o prefeito, que seria, digamos, o que cuida da cidade, realmente. Não sei se eu sou um prefeito, se eu sou um pescador, o que que é. Ele fala pra ti arrumar o... Aquele farol. E em troca disso, ele te dá um terreno pra te conseguir... As coisas que são necessárias pra te poder arrumar o farol. E, tipo, eu achei bem interessante que é uma coisa assim. Tipo, o Stare of Alley foi feito na base do Harvest Moon. E agora o próximo Harvest Moon tá sendo, tipo, uma base... Retirando uma base, né? Do Stare of Alley. Eu achei isso bem interessante. Porque no Harvest Moon, tu nunca tinha que construir alguma coisa, reformar. E no Stare of Alley, eles liberaram isso pra gente. E foi, tipo, umas missões que a gente tinha que fazer. Porque, normalmente, no Harvest Moon não tinha muitas missões. Não tinha muitas coisas pra fazer. E no Stare of Alley, eles colocaram missões. Colocaram mais coisas. E agora, nesse novo Harvest Moon, também vai ter isso. E eu achei bem legal. Não sei qual que é a opinião de vocês. Eu queria saber qual que é essa opinião. Então, deixa um comentário dizendo se vocês estão sabendo sobre esse Harvest Moon. Se vocês vão gostar... Sei lá, gostaram da história dele. Eu achei bem interessante. Parece que ele vai sair pra Playstation 4 já. Mas ele vai ser só pro ano que vem. Foi mais ou menos o que falaram, né? As notícias e tal. Não falaram muito, digamos, como é que vai sair o jogo. Se vai sair só em uma língua. Ou se vai sair em várias. Se vai sair em português. Sei lá. Não falaram muito sobre isso. Só falaram realmente sobre o jogo. E deram uma sinopse do jogo também. Mas, como eu disse, eu achei bem interessante. Tipo, um tirou a referência do outro. E agora o outro tá tirando a referência, sabe? Eu achei bem legal. E pra quem segue, né? O criador do Star of Valley. Vocês podem ver que ele tá sempre postando foto com o criador, né? Com os criadores do Harvest Moon. Tipo, eles tão sempre juntos. Eles são triamigos. E, tipo, eu acho que... Eles tão fazendo os jogos juntos. Ou tirando ideias juntos. Porque é realmente, tipo, muito inspirador ver os dois juntos ali. E ver que eles realmente gostam um do outro. Digamos, o trabalho de um do outro. E não é aquela coisa tipo, ah, é concorrência. Não, pra eles é realmente muito legal. Ainda mais pro criador do Star of Valley. Pra ele... Eita. Achei que tinha perdido. Porque o criador do Star of Valley é uma honra dele conhecer a pessoa que cria as coisas do Harvest Moon. Estou confundindo tudo. Que cria as coisas do Harvest Moon. E eu achei isso bem legal também. Então, se vocês seguem o Eric Barone. Acho que é Barone. Vocês vão sempre ver que ele tá sempre com os criadores ou desenvolvedores, sei lá quem, do Harvest Moon, tá? É só vocês darem uma olhadinha lá. Que ele realmente gosta disso. Ele é fissurado. E os caras também gostam muito dele. Não é aquela coisa tipo, ah, gente, não gosto de ti. Porque é concorrência ou não. Mas, eu acho que o Harvest Moon só voltou mesmo. Vai ter mais, digamos, jogos. Porque eles viram que tem concorrente. Que, tipo, o cara fez um jogo em cima do Harvest Moon. E a gente tá com o nosso Harvest Moon parado. A gente não fez mais nada pela série. Então, eu acho que foi só por causa disso que eles voltaram. Sei lá, né? Essa é a minha opinião. Que peixe é esse? Calma. Eu não vi nada. Bom, gente. Já pesquei demais. Falei muita coisa aqui. Essas partes de pesca, normalmente, eu corto. Mas, dessa vez, eu não vou poder cortar tudo que eu falei, né? Mas, é só a minha opinião mesmo. E pra vocês ficarem um pouco mais atentos sobre isso. Porque eu não sei quem sabe ou não sabe sobre essa notícia, tá? Então, deixa eu comentar aqui, dizendo se vocês ficaram sabendo. Se vocês gostam, se vocês não gostam. Só pra vocês interagirem um pouco comigo, tá? Eu gosto muito quando vocês dão feedback. Quando vocês interagem comigo. Então, se puderem fazer isso, eu vou ficar muito feliz, tá? Posso pegar? Deixa eu... Ah, tem um CD aqui. Bom, deixa eu vir aqui. Porque tem algumas coisas que eu tenho que largar. E como eu peguei alguns peixes, eu não sei se não precisa largar aqui também. Deixa eu ver. Não. Não. Também não. Aqui. Eita. Deixa eu largar isso. Ah, aqui dava pra trazer um cucumelo vermelho também. Mas eu não vi. O que mais que precisa... Ah, esse aqui. Bom, eu acho que aqui é só isso. E vamos ver os peixinhos. Hum. Nenhum daqui. O que é isso aqui? Peixinhos do rio. Pesca noturna. Esse aqui. O picão verde, acho que pega ali em cima. Esse aqui é o esturjão. Aqui é do lago. Aqui é noturna. Oceano. Qual que faltava? Falta o pequenininho. Nossa, eu peguei sete no pequenininho. Vamos ver. Ui. Tanta coisa, eu tinha que ganhar logo isso. Opa, deixa eu ver o que é isso. Não, aqui era só isso mesmo. Nossa, eu botei todos aqueles peixes pra vender. Deixa eu ver aqui por cima, ver se eu acho alguma coisa. Sei lá, algum objeto. Já que eu achei algumas florezinhas pra cá. Deixa eu guardar. Guardar não. Vender isso. E... É, esse é guardar. O resto eu vou vender. Ó, já é meia noite. Deixa eu vender tudo isso. A princípio, a gente não precisa guardar nada. Espero mesmo que não, porque agora eu já botei pra vender tudo. Aqui eu preciso guardar isso. E aqui eu preciso guardar isso. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Eu tenho isso, isso e isso. Vou fazer uma dessas coisas aqui pra mim conseguir já baterias. Porque isso é uma renda muito boa no começo. Apesar de ser... De tu precisar bastante. Que nem teve na... Acho que foi na... Deixa eu ver na de... Acabou o quarto? Não. Foi na... Na minha gravação da floresta. Eu tinha bastante disso daqui. E utilizei tudo pra... Digamos... Pra ir vendendo. Eu simplesmente não guardei pra mim. E quando eu precisava, eu não tinha. Então é sempre bom vender um pouco quando tu conseguir. E guardar também um pouco, sabe? Não é bom ficar só... Realmente... Vendendo, tá? Isso daqui praticamente são para raios mesmo. E é pra conseguir energia. Tipo, quando tiver chovendo assim. Tiver com uma tempestade realmente de raios. Ele pega os raios, né? E vai gerar energia pra vocês, tá? Eu vou deixar eles aqui mesmo. Aproveitar que tá... Ai, ficou cansadão. Deixa eu ver se ele quebra só mais isso aqui. Deu. E... Nossa, vai demorar um ano pra chegar na minha coisa. Só falta ela desmaiar. Nossa, eu acho que eu não vou conseguir chegar em casa. Nossa, eu não acredito nisso. Que eu vou desmaiar e vou perder dinheiro. Vou perder minhas coisas. Uhum. Ai, eu não acredito nisso. Ai, eu não acredito nisso. Que só porque eu fui pegar um geodo, me aconteceu isso. Ah, consegui fazer um bug. Bom, gente, esse é um bug que acontece que quando dá duas horas, duas horas exatas, você tem que... Ah, caiu. Eu me esqueço que é de... Tem que ser certinho. Assim, ó. É de 10 em 10. Tipo, deu a hora que ela quer desmaiar. Então, vocês tem que apertar no jornal. Que daí o bug não... Digamos, não é que não acontece. Deixa eu explicar. Pera aí. Bom, deixa eu explicar direitinho. Vou estar aqui pra dormir e explicar direitinho esse bug. O bug é simplesmente assim, gente. As duas horas, normalmente, quando chega duas horas, teu bonequinho vai querer desmaiar. Ou aonde que esteja, ele vai desmaiar. E vão encontrar... Vão te encontrar, ou qualquer coisa assim. Vocês devem saber disso. Que tipo, bater duas horas, o teu carinha vai desmaiar de sono. De cansaço mesmo. Só que se tu... Quando der aquele barulho... Quando der as duas horas, o relógio tremer e tu clicar no jornal, ou apertar F, que eu acho que abre o jornal, ele não desmaia. Daí ele fica mais 10 minutos. De quando passar mais 10 minutos, tu tem que ir sempre fazendo isso. Que é um bugzinho que dá. Eu nunca tinha feito. Eu não sabia realmente se funcionava. Mas eu já tinha ficado sabendo. E como eu demorei pra ir, deu aquele cansaço, eu aproveitar pra usar. E realmente funciona. Então, esse bug realmente nos salvou. Porque eu não desmaiei. A bonequinha não desmaiou. E eu consegui continuar, tá? Bom, conseguimos os níveis 6 de pesca. Então, agora a gente pode fazer esse anzol aqui. E também a boia armadilha. Vamos apertar OK. Vamos ver aqui o lucro. Lucro de 3.625. Muito lucro. Vamos ver o que que é aqui. O ovo deu 60. O mirtilo deu 30. 300 quer dizer. Vamos ver aqui na coleta. Na coleta deu bastante. A concha arco-íris. Arco-íris, porque ela é bem carinha. E o olícito do mar. E aqui foi muitos peixes, né? Eu pesquei bastante coisa hoje. Então, tá de boa. E também as alvinhas. Eu devia ter guardado as algas. Mas tudo bem. Então, eu acho que a gente já conseguiu o dinheiro do... Da mochila. Então, isso é muito bom. Acho que eu vou poder comprar a mochila. Deixa eu ver se já fechou. Ó, já fechou. Acho que é 10 mil pra comprar a mochila, se não me engano. Deixa eu ver. É evidente hoje. Só como está. Os espíritos estão perturbados. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem uma cartinha. Deixa eu ver. Belão cresceu. Então. Ué. A gente não tá verão? Ah, não. Tá ali sim a coisinha. Eu achei que tinha morrido. Mas tem alguma coisinha ali. Bom, eu tava pensando em jogar esse episódio. Esse dia, né? Em off. Mas como eu tenho algumas coisas pra fazer. Eu não vou jogar ele em off. Eu vou jogar com vocês depois, tá? Mas, bom, gente. Esse foi o episódio. Vocês aprenderam um bugzinho do Stardew Valley. Acho que isso ajuda bastante pessoas. E isso me ajudou também. É a primeira vez que eu uso. E eu achei bem legal, tá? Então, caso vocês precisem usar. Utilizem ele, tá? Se vocês gostaram desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês. Deixar um comentário. Se inscrever no canal. E compartilhar esse vídeo. Porque isso ajuda muito na divulgação. E no crescimento do canal, tá? Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Caso vocês queiram me seguir. E caso vocês queiram apoiar o canal. Tem dois links aqui na descrição também. Para vocês fazerem uma doação para o canal. E, bom, gente. Eu vou ficando por aqui mesmo. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo.